Esqueça que o dia que eu vou me virar Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer que foi bom Que não sente mais nada por mim Tem outros planos E quem sabe quanto eu ganho a costumar Ficar sem você Mas eu sei Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Eu te amo tanto e quando a gente ama Só quer ver o bem Eu também te amo Vou ficar sem palavras agora Mas o que é que tem Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai doer, Diogo? Vai doer Vai doer Vai doer Eu te amo tanto e quando a gente ama Só quer ver o bem Só quer ver o bem Você vai embora Eu vou ficar chorando Mas o que é que tem Se é isso que o seu coração quer Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer Mas eu sei Vai doer Vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída Segura 105 FM Se não tá mais afim Não vejo outra saída Se não tá mais afim Se não tá mais afim Se não tá mais afim Vamos fazer os abraços Vamos mandar Minha amiga Rosa Velino Um beijo, viu?